Tá ligado que essa aqui veio do canal do Black No estúdio hit nós cozinha Quem manda é a tinta Quero ver sub, subi-la Que aqui na mochila é hidrô De cenoura e anjeira eu prefiro Lock de dor no vumbigo Difícil meme é não sair ferido Lourinha gostosa do cabelo longo Que anda de long e que ouve um quilo Bola na baia a gente solta a raia Eu te mostro como se namora o vampiro Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Vacilação não cola mais comigo Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo Elas me recebendo com sorriso Meu sol grudou na pista é um adesivo E taca fogo na baga é digestivo Tô pouco me fudendo mesmo que todo mundo fudendo comigo Ninguém paga a minha luz por isso que ela é minha Sou um ser de luz e ela brilha sozinha Mais de mil hat no estúdio hit nós cozinha Quem manda é a tinta Quero ver sub, subi-la Quero ver subi-la Onde eu subi-la Sigo firme e forte Viro um foco no holofote fazendo esse cifrão Hoje meu som bate forte na casa de show esquentando o coração Pode ser que o meu jeito vampiro te deixou com um pouco de tensão Posso beijar seu pescoço Mas essa nunca foi a minha intenção Por isso tem coisas que só o tempo vai dizer Tem a peça na gaveta esperando você Uma mulher nós já muda o cabelo longo Vem morar num castelo e casa comigo Tava lá fora derramando sangue Hoje minha mocega não corre perigo De tudo pode acontecer Mas eu quero pagar pra ver Por trás de um conto de fada Sempre tem uma história que acaba infeliz Por ver esse doce veneno que desceu Queimando deixou uma cicatriz Em horas de um passado faz minha lágrima cair Sobre esse chão de giz Giz, 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 giz Giz, 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 giz No Kid ontem do sid doant clipe Espírito rico Que é se zoomita E energia nunca cai A gente viaja demais Já tem muito tempo que é trinta comanda Ainda querem me dizer como é que faz Não dá pra dizer nada Ainda querem me dizer como que faz Ainda também diga cala Ainda querem me dizer como que faz Sempre que eu tô na onda, a noite vira dia A luz da lua cheia, ela fica tão linda Foi mais forte que eu, deu pra me esquivar A lua cheia, mata a sede, assobe, me chupa Passei o dia pensando nessa vampira O que tem no fundo daquele ano azul Hipnotiza, faz que nem medusa Que minha alma é meu beck e minha blusa Mas eu uso óculos no chão, então nem vai dar Não posso te dar cor do morcego, não dá pra me pegar Embarga minha luz, por isso que ela é minha Sou sede e luz e ela brilha sozinha Mais de mil hat no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a trinta Quero ver subir, subir Quero ver subir onde eu subi Yeah, noca, noca, yeah Yeah, yeah Luz, Luz, Luz Luz, Luz, Luz Yeah, yeah Luz, Luz, Luz Luz, 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 Luz Obrigado.